Opa, beleza? Tô passando aqui antes da intro só pra te avisar que todo dia tem live à noite lá na Twitch. Se você quiser aprender a jogar bem com minhas dicas ou apenas se divertir trocando ideia, fica aqui o convite. O link está na descrição. Bom vídeo pra você aí. Fala galera, beleza? Peitagrama voltando a trazer vídeo pra vocês e no vídeo de hoje, Season 1 da versão de PC. Apenas pra você que joga na versão de PC, porque no mobile isso aqui já existe há pelo menos um ano. E vamos tratar sobre o assunto que é os kits rápidos, que seria os kitzinhos de cartão que você pode simplesmente fazer algumas roletadas e escolher aquele kit que mais te agradou ou menos pior, dependendo da estratégia da qual você está utilizando. Mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhuma live de nenhum vídeo. Deixa um like e um comentário pra ajudar no engajamento, pra que mais pessoas possam conhecer o jogo, o meu trabalho e possam ser ajudadas pelas minhas dicas. Faço live todo dia, perto das 5 horas da tarde e eu conto com a sua presença. Agora sem ser mais delongas, vamos pro vídeo. Bom, primeira coisa que você tem que entender, o que são esses kits rápidos aqui? Você vê aqui em cupom e pacote, itens comuns, você vai ver, ó, kit rápido. Esse aqui é o básico, é o mais barato possível. Você vai ter o conjunto avançado e você vai ter o conjunto prêmio. A data que eu tô gravando esse vídeo aqui é um dia depois do lançamento da Season 1, um dia depois que lançou isso aqui na versão de PC. Então o jogo vai acabar dando pra vocês, eventualmente, mais tickets, mais cartões de conjunto ou de kit básico. No momento ele deu alguns branquinhos, alguns básicos. O que a gente vai tratar hoje é, vale a pena ou não utilizar? Vou mostrar pra vocês na gameplay que eu fiz e vocês vão tirar suas próprias conclusões. Primeiro, precisamos explicar aqui pra vocês o que é esse kit básico. Basicamente, com esses cartões da cor branca, roxa e amarela, você vai ter tipos de conjunto que valem algum valor. Esses itens serão equipados automaticamente no seu personagem pra você entrar na partida e usar o que está equipado. Você não pode vir aqui, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, tá? Você não pode vir aqui e equipar esse kit e aí querer colocar e trocar o colete, ó. Não dá pra trocar o colete, não dá pra adicionar capacete nem nada. Por quê? Porque você selecionou um kit. O máximo que dá pra fazer é colocar itens que não tenha suprimento de operação, como, por exemplo, uma bebida, ou, por exemplo, uma quantidade de bala, no seu cofre. Então você tem que jogar aquela partida com aquele kit. Mas não é obrigatório. O que você vai fazer é entrar com esse kit pra partida. Você pode, sim, lootear itens, você pode, sim, trocar no meio da partida, caso você ache fone melhor, colete melhor, capa, uma arma, uma bala, não tem problema. Imagine que você está jogando de operações secretas, mas com o seu mercenário. A diferença entre os dois é que ele ainda continua sendo mercenário, ou seja, os skeves vão te atacar de qualquer maneira. Você pode guardar os seus itens no cofre e usar chave. Então esse kit aqui, principalmente o básico, é como se fosse um skeve, mas não é. E aí vamos lá. Vamos supor que você olhou os três kits, que são equilibrado, poder de fogo e proteção. Eles têm um foco onde ele vai botar os melhores itens, até aquele valor de conjunto de 100 mil no caso. E você, de repente, não gostou, o que você pode fazer? Pode atualizar. Por exemplo, poder de fogo, ele vai me dar até bala 3 aqui no máximo, até onde eu sei. Eu não sei se vem bala 4 ou conjunto básico, tá? Pô, não gostei de... não quero jogar de M14. O que você faz? Atualizar. Você vai pagar ali 1.500 coin e ele vai atualizar. Ah, veio o Mozim. Não quero saber também. Com bala 3, você atualiza de novo. Ah, veio uma QC-61, mas a bala, se não me engano, é 2 ou 1, não sei. Eu sei que é para a Metal Air. Ah, não curti. Pô, não sei. Vou pegar outro kit aqui, então. O Equilibrado, que geralmente até dá capa e colete 3. Só que ele tá com uma caixa 64U. Não quero. Vamos atualizar. Atualizei. Olha, veio uma M96 com bala 3. Colete 3. Interessante. E aí, se você quiser utilizar, é só selecionar que automaticamente ele vai colocar esses itens por cima. Então, perceba que nenhum item veio para o meu inventário. Ele só equipou esses itens por cima, enquanto os itens que você já estava equipado, tá salvo. Imagina que é 2 equipamentos. Só que o que você vai utilizar é o kit rápido, porque você sobrepôs o equipamento que tá lá. Tá? Então, significa que se você remover o conjunto básico, ele volta o equipamento que já estava equipado. Tá? Só para deixar claro. Não vai perder seu equipamento. Seu equipamento não vai voltar para o inventário, esse aqui que já está equipado. Mas você seleciona o kit rápido. Ele vai continuar equipado. Só que o kit rápido vai sobrepor para aquela partida em questão. Quando terminar a partida, vai acontecer a mesma coisa que acontece com o Skev. Você vai precisar guardar os itens antes de voltar para o lobby para você ficar com esses itens. Aí vai aparecer aqueles botãozinhos de recuperação rápida, ou vender todos. Ou então, se arrasta o que você quer realmente trazer para o inventário. E o resto você vende ali. Enfim, você decide o que você quiser. Então, já vamos responder algumas perguntas aqui. E aí, vale a pena utilizar esse kit? Vale por alguns motivos. Tá sem grana? Pelo menos você vai ter um conjunto para você jogar. Quer tentar farmar sem gastar dinheiro? Com itens melhores do que o Skev? Também vale a pena. Quer testar alguma coisa que tenha nos conjuntos? Também vale a pena. Existe algum contra de você utilizar esses cartões? Sinceramente, é praticamente loot de graça. E eu não vejo nenhum contra de você utilizar os cartões. Principalmente porque se você tiver o avançado, que dá a bala 4. E o prêmio, que talvez pode dar a bala 5, eu não tenho certeza. Talvez o seu equipamento é full 5, mas a bala eu não posso garantir. Porque também tem que roletar e eu ainda não tenho para poder falar para vocês. Eu não estou enxergando nenhum contra de você utilizar esses conjuntos. Se você encontrar algum, deixa aqui nos comentários para a gente saber. É claro que, assim como também quando você equipa os itens que você quer, você ganha e perde partidas. Nos kits é a mesma coisa. Por ser um kit que não foi montado por você, você só roletou até encontrar aquele menos pior, dependendo do kit. Por exemplo, o básico. Você pode perder bastante vezes, como também pode ganhar bastante vezes. Só que, entenda, é de graça. Você não está perdendo absolutamente nada. Então, se você morrer, azar. Se você ganhar, você vai sair no lucro. Mesmo que você tenha 10 cartões, você utilizou os 10 e só em um você conseguiu vencer. Se você não botou itens muito caros aqui no seu cofre, como por exemplo, balas. É 100% certeza que você vai lucrar muito com os cartões, sabendo jogar direito. Para isso, acompanhe aqui os vídeos de dicas em duas playlists que tem no meu canal. Arena Breakout Dicas e curso grátis Arena Breakout. Também, aproveita para conhecer meu treinamento chamado Gameplay Evoluída. Onde eu ensino tudo o que você precisa saber, como fazer e quando fazer para matar mais jogadores e ganhar mais partidas. Você tem uma semana de graça para testar a minha didática. Ver se vale a pena. Ver se você está aprendendo alguma coisa com o meu treinamento. E se vai querer seguir em frente ou não. O link está aqui na descrição. Qualquer dúvida, pode me chamar na live mesmo. Eu falo abertamente, não tem problema. Ou se quiser, no privado, tem meu Discord que eu fico olhando 24 horas por dia na minha segunda tela aqui. Beleza? Agora, fique com o vídeo. Agora, não sei se eles nasceram... Não sei se eles nasceram embaixo. Isso aí. Vou pegar devagar. 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 O que é isso? Esse cara pode estar dentro da cozinha Nascer aqui Fora para a direita Fora para a direita Fora para a direita O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?